MÚSICA 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 Bom, para quem não conhece este canal, ou conhece este canal há pouco tempo, ou ainda conhece, mas não viu muitos vídeos, em 2015 eu comecei a dar aulas de literatura e eu sempre tive o privilégio de dar aulas de literatura e não de língua portuguesa. Ainda que eu também dê aulas de língua portuguesa. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre tive o privilégio de poder trabalhar com essas duas áreas separadamente. Desde o ano seguinte, ou seja, desde 2016, eu comecei, atendendo a pedidos, a compartilhar aqui com vocês, neste canal, as listas de leituras que eu passo aos meus alunos e sempre recebi comentários dizendo que os textos que eu passo são muito difíceis e que esses mesmos textos não são completamente adequados à faixa etária dos alunos, já que o papel da escola é aparentemente, ou se resume aparentemente, a formar um público leitor. Como se isso fosse atribuição apenas da escola. Se fosse assim, seria muito mais fácil do que é. Bem, obviamente, eu não concordo com esse tipo de comentário e geralmente eu respondo dizendo que eu acho muito estranho que as pessoas reclamem tanto da dificuldade de áreas ligadas às ciências da linguagem, das ciências humanas, mas eu nunca vejo as foices e as tochas se levantando contra os colegas que dão aula de matemática, de física e de química. Perceba que sempre que existe esse tipo de discussão mais encarniçada, ela se volta contra as áreas de humanas, sobretudo contra os livros de literatura que os alunos leem em sala de aula. A impressão que eu tenho diante disso é que as humanidades são vistas sempre como perfumaria e, portanto, o nível de dificuldade que se espera dessas disciplinas é o mínimo possível. E daí, quando o professor foge desse mínimo esperado, ele acaba sofrendo algum tipo de represália, nem que seja esse tipo de comentário um pouco mais ácido, questionando a prática docente, questionando a capacidade de pensar em um cronograma eficiente, enfim. O fato é que eu pretendia fazer mais um vídeo comentando sobre quais seriam as listas de leitura dos meus alunos deste ano, mas aí eu mudei de ideia e depois pensei em fazer um vídeo comentando sobre como o ensino de literatura aparece em documentos oficiais e, no caso, eu escolhi um documento oficial de abrangência nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Mas quando eu fui gravar esse vídeo tentando demonstrar como o ensino de literatura aparece nesses documentos normativos, eu percebi que talvez seja interessante, antes de falar desse tópico específico, apresentar um pouquinho desse documento que, às vezes, não é muito conhecido nem mesmo por alguns professores e eu não os culpo, evidentemente. É bom lembrar que esse documento, a BNCC, está na base do chamado Novo Ensino Médio, que foi votado em 2017 e será implementado a partir deste ano de 2022, passando depois a ser obrigatório a partir de 2023 em escolas públicas e privadas do Brasil todo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre o histórico dessa chamada reforma do ensino médico. Algumas pessoas chamam de contra-reforma, dado o atraso que essa nova prática vai acabar carretando futuramente, provavelmente. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do histórico dessa reforma para que, então, eu possa falar um pouco mais da Base Nacional Comum Curricular e, assim, preparar o terreno para o vídeo em que o meu foco vai ser como o ensino de literatura está previsto neste documento. E como neste vídeo aqui eu vou ter que falar de informações um pouco mais técnicas, eu não só vou ler essas informações aqui nas minhas colas de sempre, mas eu também vou deixar os links para os documentos que eu for citando na descrição desse vídeo e, assim, você pode ir acompanhando a minha leitura através desses links simultaneamente. Além disso, apesar de ser professor, eu não sou especialista em educação, então fica aqui o convite aos colegas da pedagogia para que me corrijam e continuem essa discussão nos comentários caso achem isso pertinente. Quem sabe até eu me empolgue e tente trazer alguém da área aqui para falar um pouco mais sobre isso em vídeo, se for do interesse de vocês. Mas, enfim, o novo ensino médio aparece primeiro por meio da medida provisória 746 de 22 de setembro de 2016 e essa medida provisória depois foi convertida na Lei 13.415 de 2017. E essa lei alterou a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que havia sido aprovada em 1996 e que era, até 2017, o documento que norteava a educação brasileira. Na verdade, continua sendo, mas a partir das alterações propostas e previstas por essa nova lei, que é a 13.415 de 2017. É importante, antes de mais nada, reconhecer que a própria Lei 9.394 de 1996, que é a LDB, ela surge em um período marcado pela neoliberização da educação. Basta lembrar que naquela mesma década de 1990, surgiram os chamados Parâmetros Curriculares Nacionais, os PNCs, que eram orientações sobre como a educação poderia ou deveria funcionar. Ao contrário dos PNCs, lá da década de 90, a BNCC, de 2017, tem um caráter normativo que define o que vai ser objeto de estudo e a BNCC, ela é obrigatória, além, evidentemente, de ter ali a abrangência nacional, tal qual os PNCs dos anos 90. Então, me parece muito curioso que sempre que existe um ressurgimento do pensamento neoliberal no Brasil, há algum tipo de modificação profunda na área da educação. Em alguns casos, essa modificação é benéfica, mas em outros, nem tanto. Não por acaso, termos como competências, que é um termo muito usado na BNCC, se você for ler a BNCC, que eu vou deixar lá embaixo, você vai ver que esse termo aparece em profusão, e esse termo, ele nasce na área empresarial e foi, aos poucos, migrando para a área da educação ao longo da década de 1990, e isso me parece um dado muito significativo para pensar como a educação passa a ser vista no Brasil a partir daquele momento e como ela é revista agora, a partir de 2017. Mas, voltando à LDB, que é a Lei de 96, é interessante notar que, desde a sua publicação, lá em 96, ela foi bastante alterada, o que demonstra que a educação é esse campo de disputa constante. Se você pega o texto da LDB, você vai ver que ele tem várias rasuras, várias substituições. Porém, independente dessas alterações, o artigo 26 da LDB já previa um ensino pautado em uma base nacional comum, e perceba que esse artigo, como ele está, ele já havia sido alterado em 2013. E daí eu vou ler aqui o artigo 26, um trecho do artigo 26 com vocês da LDB, para que você veja como ele consta na lei. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E daí você vai me dizer, então, ah, Nicolás, mas então a base nacional comum já existia, ou pelo menos já era prevista desde 1996. Mas perceba que, como consta no artigo 26, essa base comum, ela respeitava as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então havia essa valorização do aspecto regional de cada escola, da particularidade de cada região. Pois bem, com a lei da reforma do ensino médio de 2017, isso já muda no artigo 35A. Se você pega o parágrafo 1 desse mesmo artigo, você vai ver que ele está escrito que a parte diversificada dos currículos definida em cada sistema de ensino deverá estar harmonizada à BNCC e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Então perceba que agora, com essa alteração de 2017, essas diferenças regionais, elas devem estar subordinadas ao conteúdo previsto no documento da base nacional comum curricular. Então, já há essa quebra com essa valorização de aspectos regionais e particulares de cada instituição de ensino. Outra alteração significativa que aconteceu em decorrência da lei 13.415 de 2017 é que agora a BNCC atravessa todos os estágios da educação, determinando inclusive os processos seletivos dos vestibulares e o currículo dos cursos de graduação ligados à licenciatura, como nós vamos ver ao longo desse vídeo. Então, é importante a gente entender a BNCC porque ela funciona como uma política educacional cujo eixo estrutura ou, ao menos, altera a educação brasileira desde o ensino infantil até o ensino superior, direta ou indiretamente. Tanto é assim que, na esteira da reforma de 2017, o Conselho Nacional de Educação publicou, naquele mesmo ano e nos anos seguintes, várias resoluções referentes à BNCC no ensino fundamental em 22 de dezembro de 2017, no ensino médio em 21 de novembro de 2018 e, depois, houve também uma resolução referente à formação dos professores que foi publicada em 20 de dezembro de 2019. Essa é a mais recente, portanto. Ou seja, todos os níveis da educação no Brasil sofrem algum tipo de alteração com essa nova lei e isso impacta bastante o modo como o ensino superior se organiza. Por exemplo, essa última resolução de 20 de dezembro de 2019 diz que, das 3.200 horas de carga horária mínima da graduação, metade, ou seja, 1.600, devem compreender, e daí aqui eu leio, a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC. Então, veja que, no fim das contas, isso representa um rebaixamento na formação do professor, porque pouco importa se aprofundar na área de conhecimento na qual esse professor está se formando. O importante é valorizar um conhecimento que seja mais diretamente relacionado aquilo que está previsto na BNCC. Então, pouco importa a formação acadêmica, científica e intelectual do futuro professor, porque o que importa é formar um trabalhador que domine determinados conhecimentos básicos de sua área, da sua área de formação, sem qualquer tipo de articulação com outros ramos do conhecimento. Então, agora o professor, ele vai ter uma formação focada apenas naquilo que aparece, naquilo que está previsto nesse documento oficial, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí, aquela diferença entre o bacharelado e a licenciatura vai ficar ainda mais visível, porque o bacharel vai ser aquele que pesquisa, ao passo que a licenciatura vai focar apenas nesse ambiente da sala de aula, ou seja, a educação básica, ela se torna não só a referência, mas também o conteúdo principal da formação dos professores. O que, por um lado, pode até ser positivo, porque, afinal de contas, isso acaba especializando os futuros professores, mas, entretanto, é sempre bom lembrar que uma visão muito particular, uma visão muito limitada de uma determinada área de conhecimento, pode ser um tiro no pé, porque isso impede que o professor olhe com mais amplitude para determinadas áreas da sua própria formação. Mas, enfim, tudo isso que eu falei até agora diz respeito a aspectos mais técnicos e que vão afetar, primeiro, os futuros professores, ainda que, evidentemente, em algum momento do futuro, acabem aparecendo também no ambiente escolar. Mas, aí, é importante pensar, agora, feita essa introdução, com aspectos mais técnicos, aí eu pergunto, mas e os alunos? Como essa reforma vai afetar a dinâmica escolar de fato? E, antes de responder a isso, na verdade, essas respostas aqui, elas já foram amplamente divulgadas, mas sempre vale a pena voltar a elas, sobretudo nesse momento em que nós estamos, porque nós estamos às portas ali do início da implementação da BNCC, que, como eu disse, vai ser implementada agora ao longo de 2022. Mas, enfim, antes de responder a essas perguntas sobre como essa reforma afetará efetivamente a vida dos alunos e o ambiente, a dinâmica escolar, antes de responder a isso, é bom lembrar que a BNCC, ela teve, entre 2015 e 2016, uma versão mais democrática, com uma ampla consulta nacional, mas a versão de 2017, que é essa que vale, ela não foi tão democrática assim, ela não considerou muito, por exemplo, a opinião de profissionais e especialistas em educação, e isso me parece que é muito significativo para a gente entender como será a dinâmica de implementação dessas medidas propostas pela lei. Bom, feito então esse parêntese, pensando aí nesse período democrático anterior da BNCC, vamos ao que muda de fato no ensino médio e por que essas mudanças representam a curto, médio e longo prazo o sucateamento da educação, pelo menos a partir do meu ponto de vista. Primeira coisa, os últimos dois anos das nossas vidas deixaram bem claro o quão exaustivo e pouco eficaz é o ensino à distância. Se você está tendo aula, se você é pai, mãe, enfim, se você convive com uma pessoa que está em um período escolar ou universitário, enfim, que o seja, ou se você dá aula, você sabe muito bem quão penoso está sendo esse momento para um estudante devido a essa implementação do ensino à distância. Pois bem, segundo a reforma do ensino médio, 20% do período diurno, 30% do período noturno e 80% da educação de jovens e adultos pode acontecer remotamente. Isso não significa que será, que acontecerá remotamente, mas sim que essa é uma possibilidade prevista em lei. Então, essa é a primeira alteração que me parece muito perigosa e que demonstra esse sucateamento da educação, não sei se tão a curto prazo assim, mas pelo menos a média ou longa com certeza. E nós somos a prova viva de que esse tipo de ensino não é tão interessante assim. Mas, a segunda mudança que me parece muito significativa a partir da aplicação dessa lei é que ao invés de disciplinas, a BNCC fala em áreas do conhecimento, o que já de cara descaracteriza as especificidades de cada disciplina. E as áreas de conhecimento são quatro, linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Porém, apenas português, matemática e inglês serão disciplinas obrigatórias segundo os parágrafos 3 e 4 do artigo 35A da LDB modificado pela lei da reforma do ensino médio. E quanto às outras disciplinas, elas vão ser trabalhadas de outro modo, mas a lei não especifica exatamente como esse trabalho vai acontecer e eu não sei de nenhum movimento de capacitação dos professores para todas essas mudanças. Na verdade, o corpo docente que nós temos hoje, eu incluo nisso, nós tivemos uma formação disciplinar que não nos preparou para toda essa reforma. E eu não vi o Estado mover uma palha para mudar isso de 2018 para cá. Muito pelo contrário, uma das áreas mais sucateadas por esse governo que nós temos hoje é a área da educação. Além disso, o parágrafo 5 do mesmo artigo 35A determina um limite de 1.800 horas para aplicação da BNCC ao longo dos três anos do ensino médio, ou seja, são no máximo 600 horas por ano, sendo que antes, se não me engano, pelo menos no Estado de São Paulo, a carga horária máxima permitida era de 800 horas por ano do ensino médio e mesmo assim, o professor tinha que se desdobrar e nem sempre teve tempo, nem sempre dava tempo de trabalhar todo o conteúdo previsto. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que o sistema de ensino não deva ser reformado, que ele está perfeito como está e coisas que o valham. O problema não é a reforma, o problema é como essa reforma acontece. Por exemplo, eu acho sim que o currículo no escolar deveria ser mais interdisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar, o que o seja, mas note que juntar disciplinas em áreas de conhecimento não garante nada disso. Na verdade, nesse processo, algumas disciplinas podem desaparecer em meio a tantas outras, dada a formação pregressa dos professores. Essa nova divisão da carga horária e das disciplinas em áreas do conhecimento afeta também o Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD. Se você pega o último edital, o que foi publicado, se não me engano, em 2019, e vai até o quadro 3 do objeto 2, que é o objeto chamado Obras Didáticas por Áreas do Conhecimento e Obras Didáticas Específicas Destinadas aos Estudantes e Professores do Ensino Médio, esse é o nome do objeto 2 desse documento, se você for até o quadro 3, você vai perceber que agora os livros didáticos devem ter no máximo 160 páginas por área de conhecimento, sendo que em editais anteriores a recomendação era de 300 páginas por disciplina. Então, diante dessa diminuição da carga horária e do material didático, eu pergunto qual é o futuro da educação? Porque, veja, antes eram 300 páginas para cada disciplina, então eram 300 páginas para História, para Geografia, 300 páginas para Sociologia, 300 páginas para Filosofia, ou pelo menos isso era o máximo permitido por esse Programa Nacional do Livro Didático. Agora são 160 para as áreas de conhecimento e essas áreas elas aglutinam todas as disciplinas, todas essas disciplinas em comum. Então, me parece que essa diminuição ela é muito radical e muito drástica e evidentemente que as consequências serão igualmente drásticas e radicais. Mas, enfim, a quarta mudança que demonstra bem esse processo que, pelo menos, eu enxergo de sucateamento da educação e que, para mim, enfim, talvez seja a mudança mais problemática é a seguinte. A reforma do ensino médio divide esse período escolar em duas frentes. Então, você tem a frente da base comum que é igual a todos como o nome sugere e você tem também a frente dos itinerários formativos, sendo que há um itinerário para cada área do conhecimento, exceto pelo último desses itinerários que diz respeito à formação técnica. Esses itinerários, eles têm carga horária de, no mínimo, 1.200 horas distribuídas ao longo dos três anos do ensino médio. Ou seja, 60% da carga horária do ensino médio corresponde às 1.800 horas da base comum e os 40% restantes correspondem, então, a essas 1.200 horas dos itinerários. Lembrando sempre que a legislação não determina que a carga horária seja presencial e até permite, como eu já disse, que 20% do período diurno, 30% do período noturno e 80% do EJA sejam ministrados à distância, mesmo com todas essas alterações propostas pela lei. A implementação desses itinerários tem como objetivo, basicamente, fazer com que o aluno saia do ensino médio com conhecimentos que o permitam entrar no mercado de trabalho sem necessariamente passar por ensino superior. e por mais que isso teoricamente dê mais autonomia ao aluno que vai poder escolher qual itinerário melhor corresponde aos seus interesses, é bom lembrar que o Estado não é obrigado pela lei a ofertar todos os eixos, todos os itinerários em uma mesma escola, porque essa oferta deve considerar as possibilidades que o próprio corpo docente oferece. Então, caso o aluno se interesse por um itinerário que não seja oferecido na escola na qual ele está matriculado, que seja oferecido apenas em uma outra escola, esse aluno vai ter que pleitear uma vaga nessa outra instituição de ensino. Agora, pensa comigo, será que os alunos vão ter condições materiais, principalmente, de se deslocar entre duas escolas para fazer o eixo ou os eixos que mais lhe interesse, para fazer esse itinerário que ele seja mais interessante? Me parece que existe um risco muito grande de acontecer uma oferta desigual desses itinerários, sobretudo se a gente pensa nas diferenças entre as escolas centrais e periféricas ou de forma mais acentuada nas diferenças entre as escolas públicas e privadas. Então, veja, o problema não é a preparação para o mercado de trabalho, até porque essa preparação já estava prevista na LDB de 1996. O problema é que muito provavelmente o Estado vai acabar priorizando o itinerário técnico principalmente nessas áreas mais periféricas e isso aumentaria ainda mais a desigualdade no acesso à educação. E eu acho que é muito provável que o Estado dê prioridade ao itinerário técnico principalmente porque quando comparado aos outros ele pode sair muito mais barato e assim a gente começa a determinar desde muito cedo o que é que o aluno da escola pública pode ou não ser o que a gente determina desde muito cedo as coisas com as quais ele pode ou não entrar em contato já que com esse curso técnico ele não vai precisar por exemplo passar pela universidade então essa história de que cada instituição de ensino vai ter autonomia para ofertar os itinerários só vai aumentar ainda mais a discrepância entre a escola pública e a escola privada pelo menos no meu entender e também no entender de vários colegas que entendem muito mais de educação do que eu bem eu já havia terminado de gravar o vídeo já estava editando mas aí eu percebi que eu gostaria de reforçar alguns pontos e acrescentar outros aquilo que eu já havia dito primeira coisa me parece um contrassenso muito grande que uma reforma que teoricamente preza pelo protagonismo estudantil tenha sido pensada e estabelecida a partir da exclusão dos alunos das decisões isso para não falar da exclusão dos professores porque até onde eu sei e talvez eu esteja errado nessa minha percepção não foram feitas pesquisas amplas visando conhecer as demandas dos próprios alunos e eu acredito firmemente que se fossem feitas as pesquisas a cara geral dessa reforma seria completamente diferente o segundo ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte como eu fiz questão de frisar ao longo do vídeo me parece que sobretudo no que se refere aos itinerários formativos essa reforma vai aumentar ainda mais a distância entre as escolas públicas e privadas basta pensar que se não me engano desde 2016 os investimentos em educação foram congelados ao passo que a rede privada tem recursos para se adequar melhor a todas essas mudanças propostas pela reforma e aí eu vou dar dois exemplos para deixar essa diferença mais palpável se você foi aluno de escola pública ou se você é professor de escola pública enfim pense aí em quantas vezes você pode ir à biblioteca da sua escola agora compare ou busque comparar o acervo dessa biblioteca e as condições materiais do espaço aquilo que nós temos em uma escola de rede privada não sei quanto a vocês mas na minha experiência como aluno a biblioteca era um cantinho afastado do resto da escola quase que como se fosse ali um quartinho para jogar qualquer coisa dentro então esse espaço da biblioteca sempre foi um espaço marginal dentro do ambiente escolar pelo menos em escolas de rede pública agora além disso se eu não me engano professores não podem trabalhar em bibliotecas e já há bastante tempo eu não vejo notícias sobre concursos de contratação de bibliotecários então isso significa que muito provavelmente pelo menos no estado de São Paulo esse espaço da biblioteca está ainda mais marginalizado dentro da estrutura geral da escola pública e o segundo exemplo que eu gostaria de dar é o seguinte eu convido você a fazer o seguinte exercício pesquise o site de algumas escolas privadas e vá até o currículo dessas instituições se esse currículo já estiver atualizado conforme a reforma que inicia agora neste ano e daí eu fiz essa pesquisa buscando pelo nome de algumas escolas particulares aqui de Campinas que é a cidade onde eu moro atualmente e na parte diversificada desses currículos de escolas particulares eu encontrei disciplinas que vão desde história do cinema e alemão até robótica e biotecnologia e daí eu te pergunto será que o Estado preparou a escola pública para suprir as demandas dos alunos por disciplinas como essas ou será que por serem alunos de escola pública esses adolescentes não precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo então veja que novamente me parece que essa reforma vai contribuir ainda mais para esse distanciamento entre as redes públicas e privadas e daí resumindo enfim eu acredito que não existe reforma sem investimento e esse investimento deve acontecer em todos os níveis da educação pública desde a formação de novos professores e isso implica investimento para as universidades até a formação continuada aos professores já contratados pelo Estado passando ainda pela contratação pela reposição de outros profissionais da educação e também pelo investimento na manutenção do espaço físico das escolas me parece que nós tivemos aí três ou quatro anos desde que essa reforma foi aprovada e eu não vi nenhum movimento de nenhum governo em direção a essas mudanças que eu fui apontando até agora então será que essa reforma foi pensada de fato de modo a suprir as necessidades mais urgentes da escola pública não me parece que tenha sido isso então enquanto essas reformas mais urgentes não forem feitas a nível nacional porque me parece que esse é um problema nacional e não apenas de um Estado ou outro vai ser muito difícil acreditar que qualquer outra reforma esteja de fato interessada em melhorar a qualidade da educação no Brasil como um todo me parece que essa reforma ela tem ali alvos muito específicos e infelizmente ela não foi feita para todas as pessoas e daí vem aquela questão da liberdade que tanto dizem hoje será que essa liberdade ela deve ser o suficiente para excluir qualquer noção de igualdade entre as pessoas não me parece que isso seja muito justo então enfim eu só queria fazer esse pequeno parêntese aqui para poder voltar ao encerramento do vídeo enfim além disso pensando ainda na implementação desses itinerários formativos existe um detalhe muito importante a ser considerado que é o seguinte será que os vestibulares vão se adequar a todas essas mudanças porque veja se cada itinerário é diferente dos outros essa diferença é a base da implementação dos itinerários como é que o vestibular vai avaliar esses caminhos formativos escolhidos pelos alunos será que vai ter um ENEM para cada itinerário e para cada curso profissionalizante eu particularmente acho bem difícil acreditar nisso o que reforça ainda mais a ideia de que essa reforma afasta o estudante do ambiente universitário daí você pode dizer mas o ENEM por exemplo ele já contempla essa diferença entre as áreas do conhecimento realmente essas diferentes áreas do conhecimento já estão contempladas no ENEM mas veja que ele cobra todas as áreas do conhecimento ao passo que o aluno que optar por uma determinada área por um determinado itinerário vai estar abrindo mão de conhecimento aprofundado sobre os outros e daí como é que esse aluno que optou por exemplo pelo itinerário de linguagens vai ser cobrado depois no ENEM em uma questão referente a matemática será que vai ter uma prova só para quem escolheu o itinerário de linguagens uma só para quem escolheu matemática uma só para quem escolheu ciências da natureza e uma só para quem escolheu ciências humanas e sociais eu acho muito difícil acontecer uma coisa dessa mas como se isso não fosse o bastante tem outros detalhes muito graves no que se refere aos tais itinerários formativos de maneira geral e ao itinerário de formação técnica especificamente se você volta lá na LBB modificada pela lei da reforma e vai até o parágrafo 3 do artigo 44 você vai ler o seguinte o processo seletivo o vestibular considerará as competências das habilidades definidas na BMCC ora mas esse itinerário técnico ele não corresponde às áreas de conhecimento definidas pela BMCC e isso significa que o aluno que optar por essa formação técnica vai entrar em contato com o conteúdo que não será cobrado nos vestibulares o que deixa bem claro que esse aluno dificilmente vai conseguir seguir carreira acadêmica já que o itinerário vai ser apenas voltado ali para esse impulso profissionalizante e essa própria noção de curso profissionalizante me parece muito mais complexa do que aquilo que está previsto na lei mas enfim então veja que quem escolher os outros itinerários vai entrar em contato com um conteúdo parcialmente relacionado a BMCC de modo a aprofundar os conhecimentos adquiridos na base comum já que esses itinerários coincidem com as áreas de conhecimento previstas então para a área de conhecimento de linguagens existe o itinerário das linguagens para a área de matemática existe o itinerário de matemática para a área de ciência da natureza existe o itinerário da ciência da natureza e para a área das ciências humanas e sociais existe o itinerário de ciências humanas e sociais o único itinerário que não acompanha aquilo que está estabelecido pela base comum é o itinerário profissionalizante é esse itinerário da formação técnica então veja que o aluno que optar por este último itinerário não vai ter acesso ao mesmo conteúdo dos alunos que optaram pelos outros tanto é assim que se você for ler o artigo 6 da resolução 3 de diretrizes publicada em 2018 que é enfim uma resolução que atualiza a BMCC para o ensino médio itinerário é definido da seguinte maneira nesse documento o itinerário diz respeito a cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar os seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade perceba perceba que este ou aqui é uma conjunção coordenativa alternativa ou seja ela indica dois caminhos diferentes que neste caso aqui se excluem porque o aluno que escolher pelo itinerário profissionalidade não vai poder fazer os cursos dos outros itinerários depois a menos que ele mude completamente portanto o aluno aprofunda os seus conhecimentos e se prepara para seguir a vida dos estudos nessa vida acadêmica ou ele se prepara para o mercado de trabalho então aqui a própria lei já mostra de maneira muito clara que essas duas vias são vias excludentes aqui para esse aluno daí eu fico me perguntando que tipo de liberdade é essa e mais se você avançar até o artigo 12 desse mesmo documento você vai ver que todos os itinerários são definidos a partir da ideia de aprofundar os conhecimentos exceto pelo itinerário da formação técnica e daí aqui eu vou pegar e vou ler apenas o início de cada de cada itinerário para que você perceba isso então o itinerário referente a linguagens e suas tecnologias ele permitirá ao aluno o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho o itinerário de matemática e suas tecnologias permitirá ao aluno o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais de trabalho o de ciências da natureza e suas tecnologias permite ao aluno o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos e contextos sociais de trabalho. O itinerário de ciências humanas e sociais aplicadas permitirá ao aluno o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais de trabalho e daí existem as especificações de cada itinerário. Mas aí se você vai para o quinto itinerário, que é o de formação técnica e profissional, você lê que ele permite ao aluno o desenvolvimento de programas educacionais inovadores e atualizados que promovam efetivamente a qualificação profissional dos estudantes para o mundo de trabalho, objetivando sua habilitação profissional tanto para o desenvolvimento da vida e da carreira quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais e às exigências do mundo do trabalho contemporâneo e suas contínuas transformações em condições de competitividade, produtividade e inovação, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Então veja bem, isso me parece bem claro que o objetivo e esse trecho que eu acabei de ler para vocês deixa bem claro que o objetivo dessa formação técnica não é se aprofundar. E isso me faz pensar se a gente pode considerar esse itinerário como o itinerário profissionalizante, como algumas pessoas defendem hoje em dia. Não me parece que seja esse o caso a partir do que está escrito na letra da lei, digamos, né? E daí eu me pergunto quais serão as consequências dessas mudanças? Qual será a principal consequência desse sucateamento? Será que essa mão de obra vai ser realmente qualificada quando a gente pensa no aluno que opta por esse último itinerário? E com isso nós chegamos finalmente à BNCC e mais ao momento final do vídeo porque... e daí eu vou deixar... Eu sempre deixei aqui ao longo do vídeo algumas imagens, mas eu vou deixar aqui agora umas imagens da BNCC mesmo e logo no índice desse documento duas coisas já saltam à vista ou pelo menos duas coisas já me chamam muito a atenção. Primeira é a completa ausência de uma sessão de referências bibliográficas e isso demonstra que o documento que modifica grande parte da política educacional no Brasil não tem uma base teórica sólida ou ao menos significativa. Então, se você pega aí alguns vídeos deste canal, você vai perceber que até alguns vídeos do canal têm referência bibliográfica, mas esse documento que é tão importante para a educação do Brasil não tem uma sessão de referência bibliográfica e isso me parece muito esquisito. Mas, enfim, então essa é a primeira coisa que me chama muita atenção quando eu pego a BNCC. A segunda coisa que me chama muita atenção é que enquanto na educação infantil e no ensino fundamental existe essa separação das disciplinas, no ensino médio o que existe são as quatro grandes áreas do conhecimento linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Então, veja que esses desdobramentos curriculares e disciplinas são apagados no ensino médio e as duas únicas disciplinas obrigatórias passam a ser português e matemática além do inglês, como já estava previsto antes lá na LDB. Tudo isso com a justificativa de um currículo mais moderno menos fragmentado que dê mais autonomia ao aluno e que seja mais flexível. E aí eu me pergunto, que autonomia é essa? Será que essa liberdade de escolha vai ser a mesma para todo mundo? Porque se não for, nós não estamos falando de liberdade nós estamos falando de um processo de institucionalização da diferença essa diferença já existe, evidentemente mas ela ainda não é institucionalizada com essa nova lei, me parece que nós damos um passo em direção a essa institucionalização e eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que toda reforma na educação deve acontecer de modo a permitir que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de acesso e francamente não é isso que eu vejo aqui com essa BMCC sobretudo quando a gente pensa nessa implementação dos itinerários que como eu disse, a meu ver, talvez seja o ponto mais problemático e mais criticável de toda essa alteração além, é claro, de várias outras coisas como por exemplo aquela história de que professores com exímio saber poderão dar aulas e coisas do tipo mas então veja, a minha intenção com esse vídeo foi basicamente primeiro apresentar todos esses documentos a vocês porque eu acho que são documentos válidos de você ler mesmo que você não seja da área da educação acho que se você tem um filho, uma filha, um parente, enfim que estuda, se você convive com alguém que estuda talvez seja interessante você se inteirar sobre todas essas mudanças tal qual elas estão nas leis mas eu também quis com esse vídeo demonstrar como se desenvolveu esse que a partir de agora vai ser o documento oficial estruturante da educação brasileira tanto a rede pública quanto a rede privada vão ter que se adequar àquilo que a BMCC estabelece então, novamente, eu acho sim que deva existir algum tipo de reforma da educação mas eu não acho que essa seja uma reforma válida diante do cenário tão desigual como é o caso da educação no Brasil porque essa reforma tende a aprofundar ainda mais esse problema que já é grande o bastante então, nesse vídeo eu quis apresentar todos esses problemas para que no próximo eu consiga comentar de maneira um pouco mais específica sobre como a BMCC estabelece o ensino de literatura na sala de aula como esse tópico de ensino está previsto nesse documento oficial para que você não saia por aí dizendo, por exemplo, que o professor passa textos do Machado de Assis porque ele quer que ele deveria passar, por exemplo, o Harry Potter para os alunos do terceiro ano do ensino médio com a desculpa de formar um público leitor me parece que quem diz uma coisa dessas não tem a menor noção de como o currículo escolar se estrutura então, talvez seja interessante você assistir ao próximo vídeo para não sair falando besteira por aí ou se você não quiser assistir ao vídeo, não tem problema você procura a BMCC, leia este documento e veja como o ensino de literatura está previsto desde o ensino infantil, desde a educação infantil até o ensino médio, porque eu vou tentar trazer no próximo vídeo sobre esses assuntos essa visão um pouco mais panorâmica de como a leitura e depois a literatura são contempladas nesse documento, certo? Enfim, é isso se você gostou desse vídeo curta, compartilhe com as pessoas porque eu acho que é uma discussão muito interessante se você tiver algo a complementar por favor, deixe lá embaixo nos comentários se você se interessa pelo meu conteúdo considere se inscrever aqui no canal e também considere apoiar essa pessoa que vos fala através do link que eu vou deixar lá embaixo daí com o link você pode ter acesso às várias recompensas para cada tipo de apoio, certo? É isso então vemos-nos nos próximos vídeos e um complexo que eu vou deixar lá embaixo e um pouco mais para cada tipo de apoio, certo?